Música Salve galera, tudo já é com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou ensinar um método bem legal, que é de como abrir a câmera apenas agitando o seu aparelho Isso mesmo, mas para isso você tem que estar com a tela do aparelho ligado, ok? Antes de mais nada, avisando que não precisa de root para fazer esse procedimento, firmeza? Bom, vamos lá, a gente vai ter que baixar um aplicativo chamado Tasker Na Play Store ele está custando R$ 8,99, mas não se preocupe, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para você fazer o download dele grátis, firmeza? Bom, então vamos lá, para a gente fazer um download, para a gente fazer uma instalação fora da Google Play A gente precisa ir lá em Configurações Você vai até Tela Bloqueio e Segurança, dá um clique lá E vai até a parte Fontes Desconhecidas, que é essa parte aqui E em Fontes Desconhecidas você marca lá Ok? Dá um OK Deixa marcado, firmeza? A partir de agora você pode fazer instalações fora da Play Store Ok, então eu já vou deixar ali o link do download para você fazer aí na descrição do vídeo Você vai fazer e para você abrir esse arquivo você vai precisar de um gerenciador de arquivos Com certeza você já deve ter aí Eu uso aqui o S File Explorer Então eu uso ele no meu S File Explorer ali para me encontrar o arquivo do APK do Tasker Geralmente fica lá na memória interna Vou até a pasta de download Tá? Muito bem E encontrei ali o instalador, o APK do Tasker É só dar um clique e concluir aqui a instalação Próximo, 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 próximo E executando aí a instalação Aguardar alguns segundos aí Muito bem, concluiu aqui a instalação Eu posso sair aqui agora clicando em concluir Tá? Não precisa abrir ainda Pode sair, voltar, voltar, voltar Muito bem Agora eu vou até configurações novamente Configurações no meu aparelho E vou até acessibilidade Tá? Lá embaixo Acessibilidade aqui, ó Dá um clique em acessibilidade Agora você desce E vai lá em Tasker Você pode observar lá que tá desativado Quero que você ative Muito bem Só clicar aqui Nessa opção aqui que ele vai ativar Clique em ativar Ok, está ativado agora Agora você pode voltar Volta Volta Muito bem Voltou tudo aqui Agora sim você pode abrir o aplicativo Tasker Tá? Vamos abrir ele aqui De início Vai aparecer Esse texto enorme aí Deve estar aqui Contrato Você apenas clica nessa primeira opção aqui Tá? Novamente clique ali em cima Muito bem Muito bem Agora a gente vai Entrar aqui na tela inicial do Tasker Esse aplicativo ele é muito complexo Ele existe muitas funcionalidades pessoal Muitas mesmo Essa da câmera de agitar para aparecer a câmera É apenas uma de várias outras opções Que você pode fazer aqui Então é um aplicativo que você executa um comando E ele produz uma ação Mais ou menos assim Ok? Bom, aqui na aba de Profiles A gente vai ficar aqui na aba de Profiles mesmo Não mexe ali Na primeira aba A gente vai clicar aqui na opção Mais Nesse maisinho que tem logo aqui embaixo Dá um clique ali nele Muito bem Agora vamos até a opção Event Que é Evento Tá? Terceira opção aqui no meu caso Dá um clique ali Ok Agora aqui no centro Aqui ó Eu vou na opção Sensor Dá um clique lá em Sensor Agora em Chack Agora Dê um OK Muito bem Essa tela aqui É a tela que vai ser configurada A execução Do aplicativo Tá? Se você quer Que ele gire Da direita para a esquerda Você deixa ali como está Se você quer Alguma outra opção Gire para cima Para baixo Gire para cima Ou para baixo Você escolhe as outras opções aqui Tá? Tem três opções Só clicar nessa setinha aqui Então eu vou deixar ali Da direita para a esquerda Na parte de sensibilidade ali Eu deixei no médio Eu posso escolher também aqui Algumas outras opções Tá? Muito rápido Médio Lento Tá? Eu deixei na opção Média E aqui na duração Eu também deixei a opção Média Ok Fiz essa pequena configuraçãozinha aqui Agora eu posso sair Voltando aqui em cima Tá? Posso sair E agora eu posso dar um nome Ao aplicativo Vou dar um nome em ação Que eu vou fazer Então é só clicar aqui no mais Escrever lá Vou escrever vai ser Câmera Vou escrever câmera Ok? Câmera E conclui lá Beleza Escrito câmera lá Agora eu vou clicar novamente Nesse mais aqui embaixo Firmeza? Dá um clique ali E vou escolher a opção App Tá? Que é essa opção aqui Dá um clique lá App Agora eu vou escolher a opção Launch App Dá um clique ali Vai fazer um longe E agora eu vou escolher a minha câmera Aí Olha pra vocês verem como que esse aplicativo é tão completo e complexo Você pode não só escolher a câmera Tá? Você pode escolher qualquer um outro aplicativo Para ele abrir aí quando você agitar Mas como o título do vídeo é abrir a câmera agitando o celular Eu vou escolher aqui o aplicativo de câmera Então dá um clique ali no aplicativo de câmera E pronto pessoal Agora eu posso sair Posso voltar aqui Launch App App Câmera Launch App App Câmera Posso voltar Muito bem Já está ali Funcionando Já está um Olha lá Lá como vocês podem ver Check Left Hit Câmera E está um lá Já está ligado Posso sair do aplicativo agora Então é só eu voltar Voltar Beleza Estou lá na minha tela Agora só basta eu agitar E pronto A minha câmera já está ativada Firmeza Deixa eu pegar aqui alguma coisinha Aqui para tirar uma foto É... Por exemplo Estou lá no... Estou lá no meu Facebook Estou lá nos meus contatos Estou lá navegando na minha internet Tá? Por exemplo Estou lá navegando na minha internet Estou lá no site PlayAndroid APK Navegando lá Estou navegando lá Procurando um joguinho lá Para o meu celular Um aplicativo De repente aparece um fato aqui Que eu preciso tirar uma foto De exato momento Então o que eu faço? Eu só agito o meu celular Agitei meu celular Imediatamente a minha câmera Já vai ativar E eu já vou poder tirar uma foto Beleza? Bom pessoal Então a dica de hoje é essa Não precisa root É... É só você baixar o aplicativo Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo Para vocês E usar esse procedimento Desse pequeno tutorial aí E mandar brasa Se você gostou dessa dica Desse tutorial de hoje Deixe seu like Se você for novo aqui no canal Aproveite e se inscreva aí Tem bastante vídeo bacana aí no canal Dá uma passadinha aí Que você vai achar bem legal E é isso aí pessoal Fiquem com Deus E aguardo todos vocês aí No meu próximo vídeo Combinado? Então até a próxima Fui! Fui!